Saúde indígena em um minuto O ministro da Saúde, Nelson Teich, e o secretário da CESAI, Robson Santos da Silva, anunciam parceria com o governo do Amazonas para a criação de hospital de campanha para indígenas em Manaus. Eu estou aqui acompanhado de integrantes do Conselho Distrital de Saúde Indígena de Manaus, estou aqui acompanhado também pelo coordenador da FUNAI, pela superintendente do Ministério da Saúde e pelo coordenador do Distrito de Manaus. Hoje nós tivemos reuniões importantes com o governo do estado, com a presença do senhor ministro, e algumas coisas bastante importantes e relevantes ficaram definidas. A primeira decisão foi em relação ao hospital de campanha. Esse hospital de campanha necessita de média e alta complexidade, e por isso nós faremos juntamente com o governo do estado. Então, o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Saúde Indígena, o Ministério da Saúde, vai estar nessa parceria, fazendo a fundamentação e todo o apoio necessário para que isso, então, aconteça. Uma outra decisão importante é a questão dos índios que moram na cidade de Manaus, os indígenas que moram no contexto urbano, não só Manaus, mas na região do grande entorno. O governo, então, se comprometeu a fazer o levantamento, o cadastramento dessas pessoas durante o atendimento, para que a gente, então, tenha um cadastramento e um levantamento efetivo dessas pessoas que moram nas cidades, e o nosso hospital de campanha também vai estar atendendo aos indígenas aldeados e aos indígenas que moram no contexto urbano. Então, para isso, é fundamental que as senhoras e senhores, durante o atendimento, se identifiquem. Dependente da documentação, eu sou indígena. Isso vai ser importante para que a gente tenha, então, um levantamento completo da situação dos indígenas aldeados e não aldeados. Esse era o recado. Muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL